O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que é a hora de lutar! Quando tomar um remédio, ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é 400% saúde e educação. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia, do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte, na prevenção, na promoção, na saúde. Tá no remédio, cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. Legenda Adriana Zanotto